J.J., você gostaria de uma sopa de ervilhas? Sim, mamãe! J.J., você está muito doente. Vou cuidar de você. Meninas, que tal fazer uma viagem agora? Eba! J.J., vamos, meninas, vamos! Vou ver se está tudo aqui. Cartão, dinheiro e passaportes. J.J. 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 J.J.J. Que barulho é esse? Era só minha cachorrinha. Come on! Quem é? É o entregador de brinquedos. Eu lembro. Meu papai falou. Nunca abra a porta para pessoas estranhas, pois pode ser muito perigoso. A outra porta! Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ah, eu acho que foi só um susto, vou voltar a brincar, eu estou com fome, eu vou preparar alguma coisa para eu comer, nunca mexa sozinha com fogão, procure sempre um adulto para te ajudar O que é isso? O que que é aquilo? O que que é aquilo? Tá cheio de bichos aqui! Oh, não! Quando você sentir medo, preste bem atenção à sua volta, o que pode ser só a sua imaginação. Ufa! Eram só pelúcias. Foi só minha imaginação. Nunca desperdice água. Lembre-se sempre de fechar as torneiras. Aham! Quem é? É o papai! Seu papai, qual é a minha comida favorita? É banana! E qual é o meu animal favorito? É a cachorrinha Maggie. Ah, então sim. Eu vou abrir a porta. É o papai mesmo? Oi, Manu! Oi, filha! Desculpa, Manu. Eu confundi você com a boneca. Eu vim no retrovisor e fui embora. Mas, papai, você abençou sozinha. É verdade, filha. E eu lamento muito. Mas você saiu muito bem. E para compensar você, o papai te trouxe um presentinho, tá bom? Sim! Obrigada, papai! De nada, filha. Vamos? Vamos abrir, Manu? Uau, Manu! Uau! Que lindo! É o do lindo! Uau! É uma lindinha! Filhotinha da minha lindinha, Manu! Ah, que legal, Manu! Vamos ver como é a surpresa, papai? Vamos! Agora nós temos toda a família da Emma. Até tem um cupcake bem fofinho. Olha, papai, tem até um cupcake fofinho. Muito lindo, deve ser delicioso. Uau! Tem vários atrânsitos dos amiguinhos dela e ela. Então eu vou colar a Ilhama. Uau! Ficou lindo! Como é isso, Manu? Eu sinto muito, Manu. Eu nunca mais vou te deixar só, tá? Hoje é meu aniversário, Manu! Mamãe! 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 Papai, eu já escolhi o nome da minha filhama. Qual é? Lili. Ai, que lindo nome, filho. E esse é o certificado dela. Beijo, tchau! Tchau, inscreve no canal! Aplique no sininho aqui embaixo, deixa o like. Isso! Obrigado, beijos! Beijos!